Música Os meros são a maior espécie de garofa do Oceano Pleno. A sua existência suporta uma rica cadeia de vida nos oceanos. Durante décadas, os meros foram uma importante fonte econômica e de alimento, mas captura excessiva, a poluição e a destruição de habitats se tornaram a espécie criticamente ameaçada de extinção. Você pode mudar essa situação. Não compre ou compre uma meros. Essa é uma prática ilegal. Apoie e divulgue a proteção da espécie. Seja você também um amigo dos meros. Acesse www.merosdobrasil.org e saiba como. Proteja os meros, proteja a vida, proteja os oceanos.